Abertura Estamos devendo contra eles Nesse campeonato, mas Vamos pra cima, né? Vamos jogar futebol Jogado nas quatro linhas Mas tem que respeitar o time, eles são uma excelente equipe Da mesma maneira que a nossa também é Aqui vai ganhando 2x0, sem segredo Pra cima do Grêmio, já fechou a tampa do caixão Ou ainda não? Se fizer mais um, legal, né? Sempre tem espaço mais um Aí, Fernando, falando na golaço